Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança para mais uma live. Sim, doutor Marco Botelho, pós-doc, está aqui no canal do Fernando Betete, como vocês que me acompanham, vocês sugeriram essa pauta, né? Fernando, traz o doutor Marco Botelho, o Fernando traz o doutor Marco Botelho. Eu tenho uma agenda repleta de convidados, já fechada até o final do ano, é muito trabalho, vocês que me acompanham, são duas, às vezes três lives por dia, mas a gente conseguiu aqui fazer o agendamento com o doutor Marco Botelho, que é professor, que é pesquisador, que é pós-doctor, tem doutorado, tem pós-doutorado. E o que mais me impressionou no seu trabalho, doutor Marco Botelho, é até o tema da nossa live aqui, né? Como viver sem remédios. Nós não vamos entrar nessa briga, que a gente já sabe aí, da nossa famosa indústria da doença, né? Mas eu sei que você se preocupa muito em possibilitar que as pessoas tenham mais vida e vida com energia. Como é que você vê hoje, eu acho que você deve, nos seus cursos, né? Não sei se você está atendendo paciente, mas nos seus cursos, estou cansado, não tenho ânimo, estou gordo, estou magro, não consigo emagrecer, não consigo engordar, já acordo cansado, não durmo. Essas queixas fazem parte do seu dia a dia. O que que isso, na verdade, tem em comum na sua análise? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Não sabia que eu ia ser convidado. É muito legal a partir desse convite, não propriamente de você, mas dos seus seguidores, né? Isso pra mim é muito importante. Porque se meu nome for lembrado, provavelmente deve ter alguma coisa pra contribuir. E hoje o papo vai ser muito interessante, porque nós vamos falar sobre pesquisa, vamos falar sobre artigos científicos. A medicina boa é a evidência, né? A medicina boa é aquela baseada em evidências. E já diz o ditado, né? Contra fatos não existem argumentos. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre os meus artigos científicos. Não é sobre a minha opinião, nem sobre a sua, mas sobre o que acontece quando você faz, por exemplo, reposição hormonal. Como é que se vive melhor? O meu primeiro livro foi esse, né? A Vida Sem Medicamentos. E a partir daí eu comprei uma briga que eu nunca imaginei, porque é um livro independente. Foi feito para os meus alunos, porque durante muito tempo, né? E eu tenho a plena certeza que se deve ter sido vítima. O fato da gente estar diante... Ai, meu Deus. Opa, caiu a... Catu, a imagem. O áudio está funcionando. Só a tua imagem que foi. Espera aí, deixa eu ver o que ele falou. É normal, estamos aqui na internet, estou entrevistando o doutor Marco Botelho. Deixa eu ver. Probleminha aqui na conexão da imagem, mas já já ele volta aí. Enquanto isso, você que está aqui no canal do Fernando Betete, já se inscreva, aproveite aí para compartilhar esse link, colocar esse link aí no grupo da família, no grupo aí da... Ah, voltou. ...da empresa. É, voltou. Agora voltou. Vamos lá. Desculpa. Você estava falando do seu livro, que deu uma repercussão. Eu sou professor do Instituto Federal, sou professor da universidade também, fui coordenador do mestrado, do doutorado, eu que fundei o mestrado, doutorado na área de biotecnologia. E durante muito tempo eu me dedico à pesquisa, sou professor convidado à Universidade de Paris 7, Paris Sorbonne, sou professor na Itália, sou professor em um dos maiores centros de pesquisa no mundo. e para mim eu fico muito feliz em poder estar aqui discutindo que lá na França eles não fazem o que nós fazemos no Brasil. Ah, não? Não. Você só vai fazer reposição hormonal transdérmica, eu digo isso com muita tranquilidade, né? Recentemente foi publicado um artigo na Polônia, na ginecologia, chama-se Ginecologia Polska, se você puder acessar, depois você vai ver. Eles selecionaram 119 trabalhos no mundo e desses 119, só sobraram 7 clínicos. Ou seja, é você testar em humanos como é que se faz a reposição transdérmica, drogas transdérmicas. Porque na faculdade, provavelmente você, quando tem algum problema, você vai na farmácia comprar um remédio para você tomar pela boca. E você não imagina o que acontece, por exemplo, quando você está tomando água. Essa água que você está tomando não vai apenas primeiro para o seu fígado, né? Ela vai, essa metabolização hepática, tudo que você coloca na boca vai para o seu fígado. Tudo que você coloca na boca vai para o seu estômago. É diferente quando você faz uma reposição transdérmica. Qualquer droga que você faça de forma transdérmica, ela tem uma ação direta no teu corpo. É como se você estivesse dando uma injeção. Então, quando eu passo, por exemplo, uma testosterona aqui, estou passando minha testosterona, passei aqui, se você dosar, se você for no meu pé agora, tirar sangue do meu dedão do pé, você vai ver a quantidade de testosterona automaticamente aumentar. Então, hoje... É rápido assim? Ah, sim. Eu posso mandar depois. Você passou aí na testa? Sim. O hormônio bioidêntico? Sim, é um hormônio bioidêntico, não estruturado. Então, todas essas... Isso aqui é uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Ceará, por incrível que pareça. Foi testado na França, né? Para a gente observar o movimento browniano, para a gente observar a espectroscopia com focal Raman. Raman foi um cara, um matemático, que ele definiu que existe, para cada frequência, para cada molécula, uma frequência, uma impressão digital. E os meus artigos mostram isso, né? Os meus artigos são publicados. Então, é muito comum você ouvir as pessoas falarem, ah, mas carne causa, por exemplo, né? Se comer carne, o cara fica com falência renal. Eu digo, tá, mas por que o leão não fica com falência renal? Ele só come carne. O pH do estômago do leão é igual o seu, doutor Fernando. E o que a gente vai discutir hoje aqui, professor, é basicamente ciência. É muito interessante quando as pessoas falam, eu vejo muita gente falar de, por exemplo, tomar qualquer coisa anti-aromatase. Tudo na medicina de hoje é anti. Mas, por incrível que pareça, nós chegamos numa medicina tão evoluída que quando existe um problema num pé de um diabético, eles não regulam a dieta do diabético, eles cortam o pé. A sua esposa, se ela for fazer uma mamografia hoje, ela vai sair com um birrades lá, que vai mandar ela tirar a mama. E hoje nós temos um problema muito sério. muitas mulheres perdendo mama. Você vê aquela Angelina Jolie, que tirou duas mamas para não dar câncer. Então, poderia tirar também a cabeça, né? Já que vai ter câncer na cabeça. Então, eu creio que... Não, pode concluir. Eu creio que a medicina está muito, mas muito atrasada. Porque a gente ainda está arrancando útero de mulher, a gente está arrancando trompa de mulher, a gente está arrancando mama de mulher, a gente está arrancando dente de gente para colocar protocolo. Então, assim, existe uma indústria por trás disso que fatura bilhões. E é contra essa indústria que eu, de fato, faço o meu contraponto. Porque, na realidade, tudo na vida, como sempre se fala, tem a sua história, tem a minha história e tem a verdadeira. Eu acho que, para toda história, você tem que analisar os pontos cruciais nessa trajetória. E uma delas é como o paciente se sente. É muito comum, quando você começou a falar, você falou, tá, Marco Antônio, eu estou me sentindo mal. E aí eu pergunto, o que é viver bem? Eu digo isso porque eu tenho 55 anos, não é? Eu posso lhe mostrar uma foto minha com 38. Eu posso lhe mostrar uma foto da minha mãe com 82. Minha mãe tem 82 anos. 82, consciente, lúcida, ativa. Não, você precisa me... Eu não vou mostrar a minha mãe numa cama com 82 anos. Eu vou mostrar a minha mãe numa academia puxando ferro. Eu acho que isso é a diferença, é o que é viver. Porque a minha avó morreu com 96 anos, mas desses 96... Opa, caiu a sua imagem. É. Meu Deus, é aqui. Calma. Desses 96 anos, eu não sei... Isso aqui é a minha mãe malhando aos 82 anos. Isso aqui é ela aos 82 anos puxando ferro. Certo? 82 anos. Mas é agora, 82 anos, né? Ela não está mais com 50... E eu vou lhe mostrar ela com 59, né? Isso aqui é eu e ela. Ela com 82, né? Então, na minha cabeça, a maioria das pessoas com 82 anos não está assim. E eu posso lhe mostrar ela com 59, quando ela foi diagnosticada com um câncer, que na realidade não era câncer. Isso aqui é a minha mãe com 59. E ela agora com 82 anos. E eu vou lhe mostrar que quando a gente foi fazer a cirurgia dela, eu não deixei extrair a mama dela. E essa aqui é a mama dela com 59 e essa aqui é a mama dela com 82 anos. E, de acordo com o médico, era para remover essa mama até hoje. Ela vai para a mamacá e diz que tem câncer. Faz 20 anos que ela removeu a primeira. E agora, aos 80 anos, ela colocou a outra mama que removeram dela de forma errada. Então, é contra isso que a gente está falando, não é? São contra fatos, são contra evidências. Eu posso lhe mostrar a minha foto. Eu com 38 anos, eu com 55. Eu posso lhe mostrar várias fotos de pessoas, por exemplo, que fizeram quimioterapia. Eu posso mostrar pessoas que foram diagnosticadas com lipidêmico, não sei o quê. Aqui, olha. Como é que era antes? Cirurgia bariátrica marcada. E é isso que eu digo. A cirurgia bariátrica dessa custa milhões, né? Eu digo milhões assim, é caríssima. E você resolve isso com 100 reais. Mas, doutor Marco, toda essa transformação que você acabou de exemplificar com algumas fotografias e alguns casos aí no caso, é modulação hormonal? É. Na realidade, o termo modulação hormonal, eu sempre falo isso, né? Ele é muito bem-vindo, porque, na realidade, a gente tenta modular, é fazer com que as pessoas entendam que existem hormônios, né? Por exemplo, essa jovem, né? Você vê ela aqui, como é que ela estava, né? Sim. Tem qualquer hormônio. Disseram que ela nunca poderia fazer uso de hormônio, né? Você vai ver que ela, aqui, estava fazendo bloqueio hormonal e aqui, ela estava fazendo reposição hormonal. Isso é três meses de diferença. E o que eu quero lembrar é isso. Quando é que a gente está discutindo ciência de fato? É quando a gente publica artigo científico, não adianta eu lhe falar alguma coisa. É muito mais importante que eu publique artigos. Infelizmente, a maioria das pessoas não vai ler artigos científicos. A maioria das pessoas não sabe nem ler inglês. E esse conhecimento fica perdido. Ninguém vai chegar para você e perguntar, vem cá, você já leu o artigo do Marco Botelho? Talvez ele leia algum livro. E foi aí que eu comecei a publicar o primeiro livro, mostrando que colesterol não faz mal. Colesterol é nosso maior amigo. Colesterol dá origem a sua testosterona, por exemplo. Se você não tiver colesterol, você não consegue fazer neném, por exemplo. Você não consegue fazer amor com a sua esposa. Agora, doutor Marco Botelho, então, quando chega um paciente com todas essas queixas, que eu acho que acredito que sejam as mais comuns, cansaço, fora do peso, ou para mais, ou para menos, foco, memória, desanimado... O que é responsável por isso? Por que quando você tinha 18 anos você não tinha problemas com foco? Você estudava vários livros, fazia o vestibular, você tinha uma memória boa, você tinha uma musculatura boa, você tinha uma disposição boa, você dormia bem, a sua pele era bonita, não estou dizendo que é feia, mas eu digo assim, naquele tempo você tinha uma disposição muito maior, você tinha uma memória muito melhor. O que está faltando de 18, eu não sei qual é a sua idade, mas para agora. 58. Nós somos da mesma idade, basicamente, eu vou fazer 56 agora. Então, nós temos pouca idade de diferença. O que eu quero lembrar para você é que durante muito tempo na faculdade ninguém nunca me falou sobre testosterona. Eu digo isso que eu fiz ontologia e estou fazendo agora medicina. E fiz doutorado em medicina, fiz mestrado em medicina. Ninguém nunca me falou sobre a disposição hormonal. Você está estudando medicina agora com 55, 56 anos? Mas você não dorme, não? Que hora que você vai dormir, então? Faz artigo científico, atende paciente, pesquisa, dá aula no Brasil, fora do Brasil, ainda está estudando. Vai reprovar por falta aí. Não, eu tive uma namorada que ela dizia o seguinte, se você fosse inteligente, você passaria em medicina. E aos 50 anos eu decidi fazer o Enem, posso depois mostrar minhas notas do Enem. E tive que trancar agora, porque é muita coisa para você fazer, como você bem falou, e na vida eu acho que a gente tem que escolher um caminho. É que aqui no Brasil dá muito valor a essa questão de titulação, na questão da autoridade. Eu fui nos Estados Unidos entrevistar o doutor Mercola, e lá a naturopatia... E o Zé Mercola... É, doutor Joseph Mercola. Muito bom. O naturopata é a referência no mundo inteiro. O site dele está sempre avançado. Aqui no Brasil não, aqui tem que ter... Sou doutor. Sou doutor... Sou doutor da onde, né? Doutor é quem tem doutorado na minha cabeça. E o que acontece é que, na maioria das vezes, esses falsos arautos, eles propagam ideias, né? Que é aquela coisa, imagine você, seria muito bom. Eu estou com depressão. Tomo o quê? Um antidepressivo. Mas eu posso te mostrar o que acontece com quem toma antidepressivo. Marilyn Monroe morreu tomando a prozolã, um benzo de azepínico. Elvis Presley morreu tomando a prozolã. Michael Jackson morreu tomando a prozolã. Prince morreu tomando a prozolã. Whitney Houston morreu tomando a prozolã. Eu tenho uma aula só sobre o peso de azepínico. E são estudos de coorte, estudos que você não faz nada, você só observa, você fica paradinho aqui e diz, ah, o Florental morreu, se suicidou. O que é que ele estava tomando? Antidepressivos. Não sei se você sabe, mas o flúor, flúor excetina, flúor vastatina, flúor conazol, tudo que tem flúor, mata. E a gente aprendeu na faculdade que flúor fazia bem até para os dentes. A gente dá isso para a criança. Mas vai falar isso hoje numa faculdade. Eu quero só lhe lembrar uma coisa, eu não estou criticando médicos, eu não estou criticando dentistas, eu estou criticando matriz curricular. A nossa matriz curricular é de 80, doutor. 80. Nunca foi modificada, de 81 a matriz curricular na anatologia. Na medicina não é diferente. Eu digo isso porque quando eu fui fazer agora a medicina, eu tive que fazer a anatomia de novo. Eu falei assim, professor, mas você tem que fazer de novo. Mas por que mudou em anatomia? Mudou muita coisa. Quer dizer, o dedo saiu, a cabeça mudou. Não, continua a mesma coisa, o livro é o mesmo. O que é que é importante a gente discutir, o que eu acho? É como o corpo funciona, é isso, chama-se fisiologia, humana. É uma disciplina que eu posso pegar esse trabalho aqui, esse aqui é o livro que todo mundo estudou. Eu estudei, qualquer pessoa que fez ontologia ou medicina, estudou. Daí o nome tratado de fisiologia médica. Inclusive, o prêmio Nobel de medicina não é de medicina, é de fisiologia. Porque pode ganhar biólogo, inclusive o cara que fez aquele negócio do ciclo circadiano era biólogo. A gente tem vários prêmios Nobel de medicina que não são médicos. É importante a gente discutir isso para que as pessoas entendam que o estudo ele é plural, o saber ele é diversificado. Ocorre que quando você dá poder para as pessoas, principalmente conhecimento, você sabe que Giordano Bruno foi queimado vivo? Pelo simples fato dele dizer que existiam outros planetas além da Terra. Giordano Bruno foi proibido de ler um livro chamado The Nature of the Things, A Natureza das Coisas. Eu começo o meu livro mostrando o sacrifício de Giordano Bruno. Sabe qual foi o crime que ele cometeu? O ser teimoso. Na sentença de morte dele tinha dito ele vai ser morto por ser teimoso. Agora, doutor Marco Botelho, o que aconteceu na tua vida para você dar uma guinada de 180 graus e falar opa, deixa eu parar com esse negócio aqui, deixa eu estudar, me fala aí a tua virada de página, o que aconteceu? Nada mais do que minha mãe, do que salvar minha mãe. Eu estava nos Estados Unidos fazia meu pós-doutorado, eu era ortodontista, eu era assistente do James McNamara, que é o maior nome do mundo em ortodontia. Eu fazia meu pós-doutorado na Universidade de Michigan e recebo a ligação de um amigo meu dizendo, olha, sua mãe vai morrer daqui a três meses, venha se despedir dela. E eu falei, minha mãe não tem câncer. Ele falou, não tem e vai morrer rápido se você não vier. E aí, eu juntei todas as minhas forças, porque o meu pai morreu no dia que eu fiz cinco anos. O presente de aniversário de cinco anos meu foi a morte do meu pai. Não foi no mesmo dia, mas foi na mesma semana. E você crescer sem pai, você não tem dinheiro, você não tem referência masculina, você não tem figura paterna. Minha mãe era balconista, minha mãe trabalhava como balconista, revelava filme. Ela ganhava um salário mínimo, talvez. e educou dois filhos. Eu tive que fazer universidade federal, que é o que eu falo para o meu filho, você vai ter que fazer federal porque eu passei numa federal, eu passei num mestrado na federal, eu passei num doutorado na federal, eu sou professor do Instituto Federal. Então, toda a minha vida foi sobre concurso. Nada para mim foi... Eu não gosto dessa coisa, eu acho legal você fazer a prova e ser classificado, ver se você é bom. Então, quando eu estou falando isso para você, eu vim dos Estados Unidos para salvar a minha mãe. E quando eu cheguei aqui no Brasil, o médico falou, olha, eu estava fazendo um estudo nos Estados Unidos, chama-se A Importância dos Hormônios na Saúde Bucal, no periodonto. Lá nos Estados Unidos, eu estava fazendo a revisão, sim, a revisão da literatura desse artigo. E eles falavam sobre reposição hormonal, inclusive, para casos de câncer. E como não tinha mais nada para fazer para minha mãe, eu perguntei para o médico dela, doutor, não seria interessante a gente dar hormônio para a minha mãe? Ele falou assim, você não pode dar hormônio para a sua mãe. Eu disse, mas por quê? Porque hormônio causa câncer. Eu falei assim, então está ótimo, porque ela já tem. Não tem nada a perder. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, professor. Se hormônio causa câncer, por que ela tem câncer? Se ela nunca tomou hormônio? Aí você fez ele pensar. E a segunda pergunta, professor, se hormônio causa câncer, por que ela não teve câncer quando ela tinha mais hormônios que aos 18 anos, por exemplo? Por que a gente não vê câncer de mama com crianças de 18 anos, com meninas de 16 anos, que estão repletas de hormônio? Será que não são os hormônios que nos protegem contra o câncer? E essas perguntas nunca me foram respondidas. Foi a partir daí que eu comecei a mostrar para minha mãe, porque nesse tempo eu comecei a trabalhar com ratos. E eu trabalhava com ratos no laboratório chamado Laboratório da Inflamação e do Câncer. E pude contribuir com vários trabalhos, avaliando sabe o que, doutor? Quimioterápicos. Remédios contra o câncer. E todos eles, basta ler a bula. Você não precisa acreditar em mim. Eu sempre falo isso. Nunca acreditem em qualquer pessoa. Nem tão pouco em mim. Leia a bula. Você vai pegar a bula, por exemplo, do Zoladex. Ele vai ver que ele causa câncer. Você vai pegar a bula de um taboxifeno e vai ver que ele causa câncer. Mas não sou eu que estou falando. O cara que fez o remédio que estava vendendo, ele está dizendo que você vai ter câncer se você tomar aquele remédio. O efeito colateral. É só isso. Por quê? Porque ele bloqueia hormônio. E Deus, até onde eu sei, colocou o seu corpo repleto de hormônio basicamente para que ele funcionasse a partir dos hormônios. os hormônios. o doutor Marco Botelho, hoje, a gente vive num mundo intoxicado. Alimentação com toxinas, com conservantes. A água que a gente bebe também é um resto, é um cemitério de um monte de coisa, inclusive com os hormônios, que eu também já fiz várias entrevistas. inclusive aqui a gente detectou estradiol na água e diclofenaco. Então, porque as pessoas fazem xixi, fazem o cocô, vai lá para a estação de tratamento e o filtro, às vezes, passa ali alguma coisa. Então, tem a poluição eletromagnética, e eu queria fazer a seguinte pergunta. Sim, nós temos problemas, tanto é que o corpo humano fica doente, mas quando você me fala que eu estou doente também porque os meus hormônios estão em desacordo com o número de referência, mas as pessoas estão doentes ou estão ficando doentes também por uma série de outros problemas. E me parece que é muito simples, até para a nossa audiência que está perguntando aqui, você resolve tudo com o protocolo hormonal? Eu não tenho que me desintoxicar? Eu não tenho que fazer uma limpeza intestinal? Eu não tenho que repor a minha flora ou a minha biota intestinal? Eu queria entender um pouco mais disso. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, vamos tentar ser práticos, vamos tentar ser objetivos, vamos tentar ser simples. A vida é muito simples e a verdade também o é. Difícil é a mentira. A verdade acaba em qualquer canto, é muito rápida a verdade. É muito rápida. Então, veja, o seu pH estomacal é igual ao do leão. O nosso pH, o meu, o seu, da sua irmã, da sua mãe, da sua filha, do seu filho, de qualquer pessoa do planeta Terra. Ele é igual ao do leão. E é esse mesmo pH que tem que ser, vamos dizer assim, levado em consideração para que a gente possa entender que o nosso corpo, ele não vai se adaptar a qualquer outra dieta ou qualquer outro composto que venha alterar esse pH. Então, eu vejo muita gente falando de detox, isso aqui é alimentação, detox. detox. Não se preocupem com detox. Eu sempre vejo, suco detox. Não tem coisa mais tóxica do que um suco detox, por exemplo. O nosso corpo, ele tem um pH de 1 basicamente para destruir carne. Eu não sei se você já viu esse filme, mas eu posso lhe mandar. O cara pegou o ácido clorídrico, você pode fazer esse teste aí no seu programa. Você pega o ácido clorídrico, coloca água, você pega qualquer copo, coloca água aqui dentro e vai titulando, vai colocando HCL, você come em qualquer farmácia. E coloca um caroço de arroz, por exemplo. Coloca um pedaço de melão e coloca uma gilete no outro. Você vai ver que a gente derrete uma gilete e não consegue derreter nem um arroz, nem um melão. Opa, interessante. A partir do momento que você tem essa evidência, você começa a entender que o corpo, ele não foi feito para que você venha comer, por exemplo, alface. Inclusive, isso é prova forense. Muita gente, quando mata o outro, não sei o quê, os caras vão investigar o quê? Inclusive, no Elvis, viram o que ele tinha comido porque você não consegue destruir a cebola, por exemplo. Você não consegue destruir alface, por exemplo. Você come alface, ele sai do jeito que você comeu, ele sai. Você não tem celulase. Então, são uma série de questões que a gente poderia que está discutindo, eu acho que são interessantes, mas principalmente focar naquilo que o corpo funciona. O nosso corpo foi feito para comer carne. Se você olha nas pinturas ruprestres, nas cavernas, você não vai ver ninguém correndo atrás de repolho. Não vai. Você vai ver gente correndo atrás de bicho. E eu creio que foi assim que Deus nos ensinou. Tanto é que no começo da Bíblia, eu não leio muito a Bíblia, mas um dia um amigo meu, que ele é pastor, e ele disse que Caim parece que matou Abel por causa disso. Caim ofereceu, se eu não me engano, verduras, sei lá, vegetais, e o outro ofereceu o carne cordeiro. E Deus se agradou mais do cheiro do cordeiro. E todo mundo vai gostar mais do cheiro do cordeiro porque ele tem colesterol. É por isso que sua casa fica empestada quando você faz churrasco. É esse aroma, é esse odor que o teu corpo se habitua. Veja o que acontece quando você dá carne para o seu filho, um bacon. dê um bacon e um brócolis na mão de uma criança que nunca viu televisão na vida. O que você acha que ela vai comer? Naturalmente, a carne, né? Então, eu sempre digo isso, cara, a vida, ela é muito fácil de ser vivida. O que é difícil é você encontrar razões para que você deixe de comer aquilo que o teu corpo precisa, né? Tem vários trabalhos mostrando isso, não sou eu que estou falando. Se você olhar a atrofia cerebral, tem vários filhos de pais veganos que têm o cérebro atrofiado, não sou eu que estou falando. Isso é você olhar na internet e que estão revertidos com carne. Você não concorda, então, com a dieta do tipo sanguíneo? Que o tipo O pode comer carne, o tipo A não pode comer? Veja Deus, veja Deus, vamos lá, vamos imaginar Deus fazendo o ser humano. Vamos imaginar Deus numa linha de montagem lá no céu fazendo o ser humano, sabe? E aí Deus vai fazer, olha, o Fernando vai ser sangue O, o Marco vai ser sangue A, a mãe do Fernando vai ser sangue B. Ah, rapaz, o Fernando é O, ele não pode comer carne. Não tem lógica para você isso. Não, para mim não. Porque veja, a sua mãe tem um sangue diferente do seu. A sua mãe pode ter sangue A, pode ter sangue B, e você pode ter sangue O. Não faz sentido para mim sua mãe poder comer carne e você não. na minha lógica, não. Eu nunca vi isso. Até porque na natureza isso não se justifica. Veja um leão não poder comer. Imagine um leão que não poderia comer um viado, uma zebra. Não, porque o sangue O. Eu não sei se é da toalha, mas surgiu uma dúvida aqui. Nós temos o sangue A, o corpo humano, o ser humano, o sangue A, o AB e o O. O B, o AB e o O. Quatro tipos de sangue. O AB, o Zé, na realidade O, em inglês, é zero. Então, muita gente não fala zero, fala O. O O é zero, é como se ele não reagisse. Eu já estava, eu fui monitor de imunologia e a gente fazia vários trabalhos com esses, vamos dizer assim, esses antígenos. antígenos A, B e O, ele basicamente estabelece uma característica sanguínea de que essas pessoas são mais compatíveis com determinados tipos de antígenos. Não quer dizer que ela não possa comer carne, isso não faz o menor sentido. No mundo, você pode pegar qualquer pessoa que tem o sangue, sei lá, eu não sei qual é o que não pode comer carne, mas um amigo meu diz isso para mim, olha, você tem o sangue A, parece que você não pode comer carne, eu digo, sério? Então, me explica por que eu como só carne há 20 anos. Você sabe me dizer se o leão, os animais também têm essa diferenciação de tipo de sangue? Surgiu uma curiosidade. Sim, sim. Olha, eu já trabalhei com ratos, né? Se você for prestar atenção no sangue dos ratos e você quiser dosar esses mesmos antígenos, você vai conseguir, sim, ver essa mesma diferenciação. Mas eles comem a mesma coisa. E lhe digo mais, não sei se o seu cachorro, não sei se você cria cachorro, mas hoje se criou um estigma de que você tem que castrar seu cachorro para que ele viva mais. Olha a loucura. Você deve ter ouvido, já deve ter entrevistado veterinários aqui, que o pessoal advoga castração de animais para eles virem mais. Então, Deus errou em colocar testículo no... Eu vejo homens como eu sem testículos. Porque, segundo o urologista, eu digo isso porque meu primo é urologista e ele extrai testículo de pessoas da minha idade dizendo que o câncer de próstata se alimenta de testosterona. Você pode colocar isso em qualquer site de urologia. Não for longe. Existe um vídeo, eu posso até lhe mandar, esse vídeo, para você editar, que tem um cara dizendo que a melhor idade para extrair as duas mamas de uma mulher é aos 25 anos. Está desse jeito já? É. Eu posso lhe mandar o vídeo. E isso no congresso, ele dizendo que isso aqui é um estudo da Curion. Excelente o estudo da Curion. Aí o brasileiro tem um problema muito sério de autoestima, cara. O brasileiro, ele pensa que tudo que é bom vem lá de fora. como você bem fala, o Josef Marcola, um cara monstro, fantástico. Mas eu conversei com o Jeffrey Leif, não sei se você já o entrevistou, que é lá da Cinegenics de Los Angeles, que é aquele velhinho, sabe quem é, que é todo malhadão assim. Ele nunca tinha... Sim, eu tenho uma foto aqui com ele e eu posso lembrar. Ele disse assim, você faz transdérmica a testosterona? Eu é. E mostrei o meu artigo. Ele ficou assim, meu Deus, que artigo lindo. Eu faço ela injetável, eu tomo injeção todo dia, quer dizer, eu poderia fazer transdérmica. Aqui, ele passando aqui a testosterona nele. Aqui, eu posso lhe mostrar. Então, assim, o que é mais bacana nessa história, eu digo isso, porque eu publiquei até esse livro aqui com o Zé Bento, que é lá da... O Zé Bento, ele é ginecologista aí em São Paulo. O Zé Bento, que era da Ana Maria Braga lá. A gente publicou esse livro, Testosterona, Energia e Saúde. Então, quando a gente publicou esse primeiro livro, foi assim um... Já foi um pontapé muito grande, porque todo mundo era contra a reposição de testosterona. Todo mundo dizia que causavam hormônios, causam câncer. E se criou isso, doutor, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos tem um remédio chamado Prempro, ou Premarin. Premarin significa Pregnant Mer Urine, urina de égua preia. Os Estados Unidos, eles fazem reposição, hormonal, com urina de égua preia. Se a sua mãe entrar em menopausa, sua esposa talvez esteja entrando em menopausa, ela começa a perder os hormônios, ela começa a perder a capacidade de ovular. Se você repuser esses hormônios, essa pessoa volta ao voar. Isso está provado cientificamente. O que é importante discutir aqui é evidências científicas. Prempro, ou Premarin, e Depoprovera, são duas drogas que são extraídas de xixi de égua. Ora, se nem a égua quer, dão isso para mulheres. E esse estudo mostrou que... Se nem a égua quer, é bom, hein? Não é verdade? Se a égua já fez a urina... A égua já faz a excreção disso. A égua não quer esse composto dentro dela. Aí a galera pega o xixi da égua, dá aí o nome Premarin, Pregna, Mer e Urine, urina de égua prênia, e dá para a mulher fazer reposição ao hormônio. Não é hormônio, é droga. E acetato de medroxiprogesterona, que é o Pro, que é o Depoprovera, não é progesterona. Mas, ô doutor Marco, você está me falando muito sobre a farmácia de Deus, a farmácia da natureza, o estilo da própria formação que o próprio homem atravessa dessa analogia que você fez aí com a divindade. Então, ele fez o homem, então é para comer carne, é onívoro comer carne, comer alface? Sim. E aí a questão do sangue, você deixou claro também que você não concorda com isso. Mas a mulher e o homem vai chegar na menopausa, vai chegar na andropausa. Então, a mulher lá com seus 40 e 50 vai começar a fechar a fábrica. E você está sugerindo que ela pode modular esse hormônio e continuar envolvendo, mas aí não é contra o protocolo divino? É verdade. Eu concordo com isso. Mas veja você, né? Você usa óculos, né? Eu e você usamos óculos. O protocolo divino estabelece que, ó, nessa idade, a gente começa a perder. É assim que a natureza nos mata. Ela nos mata de forma elegante. Você não consegue mais enxergar de perto, talvez. Então, ou de longe, você vai pra uma caça, né? E durante essa caçada, você não conseguiria mais ver aquela caça, né? Então, você não serviria mais pra procriar. A natureza te quer aqui por uma única coisa. Procriação. É pra isso que você veio pra cá. Não foi pra ser o melhor repórter do planeta. Não foi. Que coisa que você o é. mas basicamente, você veio aqui pra deixar uma semente. É pra isso que a natureza te quer. Então, quando você não serve mais pra natureza porque teus níveis hormonais caem, é normal. Mas só que isso não acontece agora, Fernando. Aconteceu com 18 anos. Todos os trabalhos científicos mostram que, na puberdade, seus hormônios, ó, pum, caem. não é agora. Agora, talvez, você esteja sentindo os efeitos do que aconteceu há 18 anos atrás. E, quando você usa esse óculos, ou eu, nós estamos, de fato, burlando essa, vamos dizer assim, característica da natureza de nos deixar. Eu não vou longe, veja. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, a idade média de uma mulher era de 35 anos. Ela viveria em torno de 35 anos. Tem vários trabalhos mostrando isso, tem vários exemplos mostrando isso. Aquela Madeleine de Chatele, ela, que foi o caso de Voltaire, Voltaire tinha um caso com ela, ela morava no castelo junto com Voltaire, e ela fica grávida aos 40 anos. Aquilo assinou a sentença de morte dela. Veja, hoje a Cláudia Raia com 55 tendo neném. Então, o que eu quero dizer para você é uma coisa muito simples. O nosso corpo é como um carro. Você se lembra antigamente que um carro com 10 anos ele não servia mais basicamente para nada? Porque eu me lembro disso. O meu vizinho tinha um Corsair e o Corsair era 71. Isso foi em 81. O carro era cair nos pedaços. Hoje o meu carro é de 2012. Ele tem mais de 10 anos e está novo. O que eu quero lembrar para você é que durante o tempo o nosso corpo, a nossa tecnologia conseguiu evoluir e deixar que o homem, você lembra, nós, não vamos longe, vamos dar o nosso exemplo. talvez você visse um homem de 50 anos como um homem velho, idoso, sim ou não? Os nossos pais com 50 anos diziam, meu Deus, um cara com 40 anos, já é um senhor. Hoje você vê, eu posso lhe mostrar o corpo da minha mãe com 80, por exemplo, e posso lhe mostrar o corpo da minha avó com 80. São completamente diferentes, Fernando. Entendi. É. Agora, doutor Marco, é possível, então, na sua pesquisa, nesse trabalho tudo que você tem desenvolvido, eu, homem, ou a mulher, no caso, com 80 anos, 70, 80 anos, ter plena atividade mental, viajar, trabalhar? Sim. Eu posso mostrar a minha mãe jogando frescobal comigo. Jogar frescobal é uma coisa meio difícil, até para a gente que é mais jovem. Ela tem 80 anos, eu posso mostrar uma foto dela aqui, um vídeo dela jogando frescobal comigo, correndo comigo. De vez em quando eu fazia maratonas, eu não faço mais. E o que é o protocolo Marco Botelho? Qual que é o padrão? É repor aquilo que o corpo funciona. Deus fez um combustível para a gente. Deus nos deu colesterol. E você pensa que um dia você causou colesterol. Colesterol nada mais é. Se você puxar pela sua memória, colesterol termina em ol. Não sei se você se lembra do colégio, mas no colégio você aprendeu funções orgânicas. Tudo que termina em ol é álcool. O seu carro é movido a etanol. Etanol é um álcool. Colesterol é álcool. Colecalciferol é álcool. Retinol é álcool. tocoferol é álcool. Estriol é álcool. Estradiol é álcool. O nosso corpo é movido a álcool. Testosterona é o álcool. Tem gente que vai gostar disso aí. Vai lá. Não. São álcoois bioidênticos. São álcoois aí que tem gente que vai gostar. Sim. Mas veja, o vinho ele tem etanol mas o etanol a gente não produz. O vinho eu trabalhei com bactérias eu trabalhei só com uma coisa Fernando induzindo inflamação. Então quando você toma um copo de vinho que muita gente diz que aumenta a longevidade não. Nenhum estudo mostrou que tomar vinho vai lhe deixar mais saudável. Pelo contrário. Os estudos mostram que você fazer uso de vinho você vai morrer mais cedo. Por dois motivos. O pessoal da indústria dos vinhos vão me matar. Mas não sou eu que estou falando. É a ciência. O vinho ele tem um problema sério. Deixa eu dizer por quê. Eu trabalhei induzindo doença em ratos. Induzir doença em rato é muito difícil. Sabe o que a gente fazia? A gente pegava o vinho extraia ali para o polissacarídeo e injetava onde? Aqui ó na gengiva do rato. No outro dia o rato ó hum. Tudo inflamado. Hum. Eu posso lhe mostrar isso aqui. A gente tem muita coisa para conversar. Uma hora é muito pouco para a gente bater esse papo. Depois você vem outra vez. Tem problema. Fica tranquilo. Sim. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Dos convidados que você vai ter você vai ver a quantidade de visualizações que esse vídeo vai lhe proporcionar. Eu digo isso porque às vezes a gente passou muito tempo da vida pensando que dosou colesterol você nunca dosou colesterol você dosou LDL que é lipoproteína você nunca dosou o seu colesterol quer saber como é que dá o seu colesterol dose sua testosterona dose sua vitamina D dose seu estradiol porque o colesterol dá origem a todos eles e o meu professor de cardiologia na universidade estava fazendo agora medicina e ele chegava e dizia assim tem que dar estatina porque e acredite ou não esse livro aqui ele 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 advoga o uso do colesterol ele advoga o uso sabe de que? É um livro de fisiologia mas por incrível que pareça ele condena a vitamina D que a gente fabrica ao pegar sol e exalta pronto se você leu esse livro acabou-se se você leu esse livro né você já sabe o que eu estou falando né já está indo para você aí os meus estou mandando para você o livro sobre o câncer né que eu digo que o câncer não existe e eu sempre falo isso é muito fácil você entender como o corpo funciona e o que é mais cruel é isso é o que as pessoas não sabem porque se elas não fizerem uma faculdade na área da saúde e muitas delas fazendo inclusive eu digo isso porque agora eu estava em São Paulo estava dando meu curso e vizinho meu curso estava tendo um curso só para médicos né e alguns deles pegavam meu livro folheavam assim começavam a rir da mesma forma que riram quando eu fui para Sorbonne dizendo que câncer de próstata se curava com testosterona isso foi em 2013 em 2013 a gente fez o estudo em 2014 a gente mostrou os resultados eles não riram mais e aí começaram a dosar não mas isso aqui aconteceu porque os a célula que nós testamos era a célula PC3 eu posso lhe mostrar o artigo se você quiser era a célula PC3 eu quero ver com células câncer dependentes eu digo chama as células de trás mandaram lá em Lyon no laboratório mandar células de câncer testosterona dependentes o resultado foi o mesmo tudo é parametrizado hoje nas ciências da saúde você falou do colesterol o pessoal já vai no laboratório já abre o envelopinho ali para saber como é que está o colesterol já vai ver ali a glicemia triglicerídeos triglicérides e colesterol você não concorda com esse você não concorda com os o que é legal é você dosar testosterona e hemoglobina glicada faça isso e eu vejo na internet campanhas de médico pasmem proibindo dosar testosterona olha que loucura mais uma dica legal para qualquer pessoa é dosar hemoglobina glicada se ela der acima de 5 você está em maus lençóis e a testosterona seria você a favor da testosterona livre no sangue ou aquela que vem na saliva não existe testosterona livre no sangue inclusive no próprio site do cara que criou isso ele diz que não serve para nada acesse o site do cara que criou isso como é que eu mensuro a testosterona na saliva e então Deus foi tão fantástico que ele colocou essa glândula aqui subbandibular fazendo testosterona então na saliva existe testosterona quando você beija sua esposa na boca sua namorada quando você era mais jovem ambos se lubrificavam você e ela isso nada mais é do que testosterona se transformando em estradiol o estradiol é ele que lubrifica nossas articulações por isso que seu vovô ele não consegue fazer isso e ele cai porque ele não consegue se agarrar mais em nada ele começa a envergar porque ele perde cálcio porque ele perdeu o estradiol o estradiol é que faz a osteoprotegerina o estradiol é que faz impedir que você fabrique uma célula chamada osteoclasto que vai comer o teu osso ué então você está falando que beijar todos os dias acaba com o problema da artrite e artrose é a melhor reposição hormonal não é então quando você beija você produz muita testosterona sim tanto é que seu coração pum 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 lhe preparando para um ato onde você vai precisar de energia quando você beija na boca né sua esposa enfim normalmente o que vai acontecer vocês por que que mulher gosta mais de beijo na boca do que homem a mulher ela precisa de muito mais beijo na boca do que o homem porque nesse ato a mulher começa a absorver do homem o que? testosterona e é a partir daí que ela se sente pronta para copular o homem não o homem não gosta muito de beijo na boca o homem quer ir logo para os pênaltis digamos por que? porque ele já tem muita testosterona ele não precisa de beijo na boca a mulher precisa quando eu comecei a ajudar a fisiologia eu comecei a entender um pouquinho do universo feminino as mulheres que tem TPM por que a mulher tem TPM? que nem as vezes elas dizem assim Marco Antônio nem eu mesmo me aguento eu estou acabando o meu casamento meu marido é gente boa demais meu marido é maravilhoso mas nem eu estou me aguentando e eu sei quando é que é isso quando eu estou perto de menstruar e se eu lhe mostrar o ciclo menstrual de uma mulher você vai ver que todos os hormônios antes da menstruação estão em queda é por isso que ela menstrua é por isso que ela sangra você lembra da covid? quantas pessoas morreram na covid? tem vários trabalhos mostrando que as pessoas que morreram todas elas tinham baixos níveis de testosterona o nosso pulmão ele só consegue se dilatar se tiver estradiol o suporte alveolar é dado pelo estradiol a progesterona ela que envolve baía de mielina a progesterona é que é fundamental para que você faça vasoconstrição e vasodilatação você só vai ter hipertensão arterial se você não tiver progesterona por exemplo quem controla o nosso sistema renina angiotensina é a vitamina D não vá longe veja a característica do povo do nordeste que pega sol todo dia e que vê o sol todo dia e veja os curitibanos quem que é mais alegre? curitibano? leite quente é da dor de dente você que é do Paraná sabe responder isso mais do que eu não é? não vamos brigar com o Curitiba não não, não, não ele está falando de ciência aqui é basicamente você mostrar que o simples fato de você não ver o sol determina um comportamento social entendi veja o londrino londrino vamos colocar um grado de Londres você já deve ter ido em Londres você sabe como é é triste veja o pessoal eu estudei em Miami eu estudei na Universidade da Flórida e eu estudei na Universidade de Michigan na Flórida, Fernando não tem aula na sexta-feira por exemplo eu cheguei pra aula na sexta-feira e os caras o que é que tu vai fazer aqui? ah, não é aula hoje não sexta-feira não tem aula aqui sexta-feira é praia isso na Flórida lá em Michigan você não consegue entrar se não tiver o que? de gravata por exemplo eu comecei a aprender da nó de gravata em Michigan porque eu entrei lá de calça jeans e a mulher me chamou quando a universidade foi fundada não existia calça jeans então aqui você não consegue você não pode entrar de calça jeans então são comportamentos que acontecem basicamente pela falta de hormônios bom, então pra viver sem remédios eu tenho que suplementar hormônios eu tenho que modular hormônios é a base do protocolo do doutor Marco Botelho trocando em miúdos eu não digo nem de fato você ter que fazer reposição de hormônios mas ter uma vida saudável o que é vida saudável na minha concepção é comer carne e ovo começa por aí hoje eu tava me ligando de algum cara muito famoso eu não posso dizer o nome em que eu trato dele e dela do casal e eles me dizem as maravilhas ela toca guitarra ela é cantora vai eu não sei se eu posso dizer ou não mas enfim e ela dizendo isso mas Antônio engraçado eu toco guitarra então nunca me incomodei porque minhas unhas nunca tinham crescido só que agora elas estão crescendo isso nunca me aconteceu na vida então assim pra mim tá sendo uma descoberta fantástica do meu corpo então Deus fez o nosso corpo pra funcionar com hormônio o que é que é o grande problema é dizer que xixi de égua é hormônio porque nos Estados Unidos doutor cipionato de testosterona é testosterona propionato de testosterona é testosterona um decilato de testosterona é testosterona que não é e aqui no Brasil nunca foi jamais será nem aqui nem lá mas quando se traduz o termo por exemplo vai valerato de estradiol é estradiol não é a mesma coisa eu dizer assim Fernando Betete é Fernando Rosa não não mas os dois são Fernandos eu não podia dizer uma análise dos Fernandos do Brasil poderia fazer esse artigo poderia olha todo Fernando é chato ou todo Fernando é gente boa eu conheço Fernandos que não são tão gente boa quanto você então é diferente o nome Fernando Betete só tem um o nome testosterona só tem um cipionato de testosterona não é testosterona acetato de medroxiprogesterona não é progesterona valerato de estradiol não é estradiol esse é o recado do nosso bate-papo tá então testosterona no Brasil esse que passamos aqui na pele até uma dúvida você passou testosterona agora na sua fronte na sua testa sim na minha testa e normalmente é recomendado não passar testosterona na região que tem pelo sim pelo cabelo claro vejo o que aconteceria se eu passe aqui ou se eu passasse aqui você acha que isso aqui vai chegar no meu couro cabeludo não então isso aqui é onde vai ter a absorção da pele a pele não sei se você sabe você sabe qual é a espessura da minha pele você sabe que a buriçoca aí chama um pernilom na sua terra não sei onde é que você mora não sei onde é que você mora Maringá Paraná tá inclusive eu vou dar um curso vai estar aqui em Maringá vou estar aí dia 18 então vamos tomar um café vamos encontrar com certeza então veja você sabe qual é a espessura da pele a muriçoca o pernilongo que lhe pica quanto é que ele entra pra poder chupar seu sangue você sabe que ele já matou um pernilongo e você viu que ele tem sangue dentro dele você sabe o que é que ele perfura na sua pele pra chegar até o sangue não nunca tive essa curiosidade se você pegar um cabelo e dividir por dois você vai ter 50 micrômetros a nossa pele é dividida Deus foi tão fantástico que ele colocou a pele da gente o que tem aqui e o que tá de sangue aqui é a metade de um fio de cabelo um pernilongo chupa seu sangue com 40 micrômetros ele tem uma agulhazinha que ele perfura nosso corpo e essa distância que ele faz isso pra chupar o nosso sangue é a metade de um fio de cabelo é aí onde tem sangue e a pele quando você faz isso o que se objetiva é transpor o extrato córneo a única coisa que ele consegue transpor o extrato córneo a nanopartícula veja o que acontece com você quando você vai pra praia você vai pra praia tá tudo nublado aí você diz rapaz não vou nem me queimar hoje tá nublado você volta pra casa você tá todo vermelho por quê? porque você não viu o ultravioleta tanto é que você compra você compra o ultra o protetor solar o VA e o VB você não vê o ultravioleta mas você talvez veja o infravermelho que você já foi fazer fisioterapia e o pessoal esquenta qual a diferença de um pro outro? o comprimento da onda o ultravioleta consegue penetrar na tua perna por isso que você faz vitamina D o seu cachorrinho quando amanhece o dia ele vai pra onde? onde tem sol ou onde não tem sol? ele vai onde tem sol ele fica lá no sol o jacaré faz tudo no sol ele precisa do sol as plantas o sol ele faz a degradação de uma molécula pra que você consiga fazer a molécula da vida que é a vitamina D e que muitos condenam muita gente diz assim ah mas você tá com 50 mil Ui de vitamina D sabe quanto é que é 50 mil Ui de vitamina D Fernando? um miligrama um miligrama você dá pro seu filho você dá pro seu filho quando ele tá com infecção de garganta você dá 500 miligramas três vezes ao dia de amoxicilina e ninguém reclama você deu um grama e meio às vezes você precisa até dar dois gramas e ninguém fala mal disso você arrebenta com a inflória intestinal do menino o outro dia do menino tá com diarreia muitos deles às vezes vão bater na UTI aí já tá tudo bem é são informações eu não vou nem colocar palavra polêmica aqui porque é um pouquinho complicado isso porque eu tô trabalhando nessa área há quase 30 anos então eu estou muito acostumado a ter esse tipo de informação aqui mas o importante é isso é fazer você pensar é fazer você refletir refletir e fazer você questionar esse assunto com o seu médico o que eu acho que é importante procurar a primeira opinião a segunda, a terceira, a quarta opinião porque médico não é Deus e cada caso é um caso então se você não tem uma sintonia você procura um outro colega esse aqui é um artigo que eu publiquei esse aqui é um artigo que tá publicado vocês têm acesso a esse artigo aqui esse artigo a gente foi publicado mostrando basicamente o que é que acontece quando você faz reposição de hormônios tá, ele tá publicado você pode entrar no PubMed você vai ver esse artigo lá e esse artigo mostrou basicamente isso que durante 5 anos o que todo mundo dizia que as mulheres iam morrer fazendo reposição de hormônios todas elas todas sem exceção ficaram muito bem de saúde o que acontece é que quando as pessoas falam alguma coisa quando não é feito pesquisa fica muito obscuro fica muito difícil de entender mas quando se faz pesquisa aí fica muito fácil o problema é que são poucas pessoas que vão conseguir discutir artigos científicos seria interessante um dia a gente promover um debate e aí eu já fico já faço o convite pra que um dia você pegue aí o seu defensor do que diz que sei lá que hormônio causa câncer a gente poderia fazer um debate aqui isso é topo? e ao vivo e ao vivo é vou já tem um aqui em mente aqui pronto se ele topar vai ser muito interessante é só coincidir as datas ah não mas não tem da minha parte você já pode falar pra ele o seguinte olha no dia que você quiser e na hora que você quiser pode ser 3 horas da madrugada eu venho pode ser no natal eu venho pode ser no ano novo eu venho eu não tenho desculpa com a agenda esse homem é porreta a minha agenda tá livre pra isso aí a hora que ele quiser tá bom pessoal eu tô conversando aqui com deixa eu colocar aqui esse daqui é o Marco Botelho a página que eu encontrei sua aqui né é doutor é marcobotelho.com tem aqui as informações dele tem o livro tem tem as legal né os testemunhais a Flavinha Prata né a Flavinha da Serena do Faustão essa menina tá tudo aqui o marcobotelho.com tem muita gente você atende ou só dá curso professor? eu atendo eu atendo ainda hoje né algumas pessoas mas a maioria é é pros meus alunos né porque hoje se eu abrir aqui meu Instagram meu WhatsApp você vai ver que tem 7 mil mensagens né e fica muito difícil pra atender todo mundo né algumas pessoas eu atendo né alguns casos bem complicados assim né muita gente pô salva meu pai meu pai tá com problema assim eu me sensibilizo com alguns casos de filhos de pais então assim eu vou lhe mostrar o que aconteceu isso aqui ó tá vendo isso aqui ó tô sabe o que é isso aqui? não ó isso aqui que eu tô balançando opa aqui isso aqui tava na cabeça da minha amiga aluna minha que ela fez uso de acetato de ciproterona chama-se de ano 35 na França foi proibido de ano 35 porque ele causa meningioma calcificação nas meninges isso aqui é pedra dentro da cabeça dela é e eu tenho um vídeo pra lhe mostrar posso lhe mostrar um vídeo muito legal extraindo cálcio da cabeça dela onde o pessoal chamava que era tumor é bem interessante doutor Marco eu queria agradecer a sua participação estamos chegando aqui a uma hora da nossa live aqui foi uma live muito interessante porque a gente fez esse sobrevoo na formação dele no pensamento no pensamento dele e prometo trazer o doutor Marco Botelho como ele vai estar aqui em Maringá nas próximas duas semanas daqui uns 10 dias ele vai estar chegando em Maringá eu vou conversar com ele depois aqui no privativo e aí a gente faz aqui uma live presencial aqui na produtora e aí a gente vamos ver aí o encaixe da agenda e de repente tem alguns colegas seus aqui que não concordam muito com essa linha mas que bom eu acho que é assim que se constrói o conhecimento é assim que se constrói algo interessante onde se existe esse do contraditório isso é que é bonito a discussão ela é linda porque toda discussão existe em artigo científico a discussão é diferente você discutir artigos significa discutir resultados é isso é muito importante todo todo debate de ideias nesse bom senso de alto nível quem ganha é quem está prestando atenção ali é muito bem vindo é e é isso que faz inclusive ele ele foi lá discutir com o médico da mãe dele mas se fizer o plano A se fizer o plano B se fizer o plano C então você poderá ter um resultado diferente e está aí a prova dele e como diz aí muitos pensadores contra fatos não há argumentos e eu mesmo sou prova disso daí do caso da minha filha que nasceu com uma cardiopatia congênita os médicos deram três meses de vida para ela porque ela tem tem né atresia da artéria pulmonar ela não tem isso ele garanta que ela não tem ele garanta que ela não tem está faltando sabe o que nela provavelmente sua esposa fez uso de contraceptivos orais antes dela ter de ter o nenê ou de dil e aí ela nasce com isso porque quando a mulher não tem condição de poder gerar uma criança de forma natural principalmente quando ela faz uso de contraceptivos orais toda a vasculatura de uma criança é formada a partir disso se a mulher faz uso de contraceptivos eu não vou longe tem um artigo agora publicado e eu vou mandar esse artigo para você colocar na edição é um artigo de 2017 que ele mostra que fazer uso de contraceptivos orais causa autismo olha outra polêmica aí mas doutor Marco muito obrigado aí pelo seu tempo né um beijo parabéns aí pela sua oratória pela sua didática aí o pessoal gostou muito temos aqui centenas de perguntas aqui para fazer para ti mas meus amigos eu vou estar com ele aqui em Maringá presencialmente eu vou anotar todas essas perguntas aqui aí eu faço um ping pong com ele ele só não pode demorar três horas para responder cada pergunta que ele quer dar ele quer matar todo o assunto olha lá é por causa disso por causa disso por causa disso aí não vai dar mas ele ele vai fazer essa gentileza aí não sei quem que está organizando o evento aqui eu tiro ele ali umas duas horas da organização ali e vai ser importante também a gente acaba divulgando o evento aí para o pessoal aqui da região vai ser muito legal vai ser muito legal tenho certeza disso obrigado pelo convite doutor uma honra participar Fernando que doutor é Fernando Betete aqui pronto estou aqui na minha caminhada também da comunicação muito obrigado viu doutor Marco um abraço aí meus amigos gostou deixa o seu positivo manda o link para eu poder divulgar no meu canal porque muita gente vai querer ouvir porque eu acho que quando o pessoal estava me ligando que eu caía essas duas muita gente me ligando e eu divulguei manda o link para eu poder colocar lá para o pessoal seguir você no YouTube tá bom eu vou te mandar na sequência você vai ver o recorde de visualizações desse negócio rapidinho tá bom meus amigos então deixa o positivo se inscreva no canal do Fernando Betete acesse aí marcobotelho.com para você e doutor Marco Botelho também lá no Instagram embora seja ali não é automático você pede para se inscrever e vai liberar ali aqui tem que estar com convite tem que entrar com convite o cara é VIP o cara é VIP olha dia 2 de dezembro dia 2 de dezembro sábado eu vou estar em São Paulo tá vendo aqui vou estar lançando o meu livro eu não aceitei a sentença de morte da minha filha o caso dele é diferente do meu mas tem o mesmo caminho então quando o médico cardiologista deu essa sentença de morte para minha filha eu o Fernando Betete não aceitei então dia 2 de dezembro eu vou estar aqui no hotel Pestana em São Paulo um sabadão o dia inteiro das 8 da manhã até as 6 horas da tarde eu e mais 9 médicos estarão ali prestigiando o Fernando Betete no lançamento do meu livro cada médico vai falar ali meia hora vai dar uma palestra doutor Zebalos doutora Nisi Amaguchi doutora Lucy Kerr vão estar ali Alexandre Távola vai ter ali um pessoal que me acompanha Maria Emília Gadelha vai falar sobre ozônio então o pessoal vai estar ali eu espero você dia 2 de dezembro o link está aqui embaixo vamos lá vamos prestigiar lá com certeza vai ser uma honra obrigado doutor a gente se vê aqui um abraço até mais tchau pra vocês tchau 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 tchau